E aí, gente, acabei fazendo aqui nesse aquário uma outra adaptação. Antes eu tinha que ficava bem aqui em cima um pote, como se fosse uma caixa de reposição de água, só que esse pote toda hora eu ficava batendo, dava maior BO. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação nova. Eu usei ali essa parte que nós temos aqui, que já é comprada, adaptada, que é a boia, propriamente dita. Só com a mangueirinha um pouco maior, eu acabei ligando nesses potes que a gente encontra aí para suco, drink, o pessoal usa. Coloquei um enfeite aqui dentro, que acabou tombando, depois vou arrumar, mas acabei colocando ele aqui em cima. Isso daí, o outro devia caber uns 3 litros, esse deve caber 5 ou 6 litros. Então, acabei colocando aqui e daqui ele acaba repondo a água aqui embaixo. Então, mais uma adaptação que eu resolvi fazer porque aí eu limpei aqui embaixo, eu consigo fazer, colocar as coisas. E aí, ampliei também a capacidade de reposição de água do aquário. Além disso, eu consigo ficar de olho. É uma questão... Para mim, eu acho que resolveu. Certo? Acabei dando uma podada nas plantas, estava muito grande. E o caranguejinho está ali, está firme e forte. E é isso, gente. Valeu e até a próxima. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. Olá, olá.